E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sino para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Tipo, ei, com dono de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima, mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco ou não pedaço, mas mas menino, malupinho. Aê, mas o hip-hop, isso é só um sequela, mas cê pelo CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, mundo humano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você, você pode se apresentar, mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora cê tá louco, tudo né, isso tudo, eu sou estudante mais um pouco. Bravo demais, mano, muito bravo. Eu tenho panela na cabeça, tô sempre gritando ideia, mas sabe que agora é o quanto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, você sabe que na frente eu acenero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai, tudo dá certo, pode falar, meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então, você tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você fala que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, você sabe que na frente eu acenero, vou ter esperança demais, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e você não passa de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Bravo demais, mano, muito bravo, Dudu, amassou nesse áudio. Tá tudo certo, mas sabe parceiro nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do cante, cobrei? Aê, eu tô em mares, vai. Aê, eu tô em mares, vai. Tem qualidade e vou repudiar. Então para de peixe. Tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame, diz Favis, dominei a vila. Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap. Eu não sou o Zaza. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei aí, então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco nessa batalha do do, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa Por isso, pro pessoal, quero ver se levantar Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil, uma você ganhou Bravo demais, mano, muito bravo Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto Te deu uma surra no PVP e também no CDP Isso aqui é o mal dos MC Dizem que por isso uma pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão você ficou frustrado Deixa eu voltar Quer ataque nessa porra na sua Deixa eu deixar que eu vou alucinar Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa, nunca sai da minha cabeça Não sabe o problema Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver o título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro nunca Defina o rei O que é isso aqui? Você é ilerro Você tá cantando Marra nessa porra Meu pônei é coroa Fulgur, visorreiro Sem tanta marra É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E coroa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu boné da Atida Vermelho Jamais será o boné do Flamengo O que é isso aqui? Homem! 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 Sabe que eu sei que você não vai ter falha Vai te sustituir brega Vai mostrar o balão que você tá fluindo E sessão do óleo a cara quente Sabe que o seu rinho seca, ei Sabe que eu sou navegante Sou sétimo mais Prefé de diferente Quem encontra vocês Tá mangando no interior Sabe que eu tava na venda Do rumo da minha mente O que é ninguém confiar Sabe que esse cara me aguarda Me sopaca Sabe que, mano, esse cara é um cabato Eu não vi nada, é só o cima da B. E tipo de marco A cada porta não só o sol, só o sol Quando o balão de caminhada Quando a gente se tapa a real no tempo Com o ar e com o homem de cima Não há oito de frotada Ei, não me mora com o ação, não Esse não é mal, eu não vi, gente Eu não fico pelo sol, vivo pelo tolo É por isso que eu tô aqui, meus pais Não está bem com o sol E a vida não vai ver ninguém Porque se não se preocupe, isso é melhor de medo Se quer ser melhor que alguém Ei, eu não vou ver o olho que quer Sabe que agora é por isso que eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Vou ver o último O último O hafta Vem Doutoro Macal Mil pra cima Mil pra cima Eh Se o Babacl vai morrer Vai morrer o Babacl Vai morrer o Babacl E o Babacl vai morrer Vai morrer o Babacl Vai morrer o Babacl Vai morrer o Babacl Sam Uou 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 Aham, 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 aham Aham, aham, aham Aham, aham Aham, aham, aham E o momento eu tô matando o zap da sua rainha Aham, aham, não tô nessa já, rapou Com calma, não é o zap dou É por isso que eu faço, que eu faço, pô É por isso que eu tô a onde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu discutei, eu tive lá Minha era de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Oi, 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 Oi E vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei disso, essa guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente, que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente, é como a nossa mente é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família, que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pra você E agora eu te acompanho, não mando a decorada de perder na frente da mãe E não, melhor ser a metade idiota Porque eu tenho a placa, mãe, o HD mudou de rota Cadê melhores tênis? Não pode crer São mais rápido que tivo, tudo tem SSD Então, se me faltam, LSD Eu sou Michael Thomas ou J. Fox, mais rápido que você Ai, 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 ai Então pera, que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam O sino da imortalidade eu virei o saltitão Isso que você não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Fala do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos azuis Eu sou o Trepsa Eu mando umas rimas Tá ligado mano que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano tem essa que é batida Não é Coquitel Molotov de quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no kit Eu uso raios de binge, eu bebo com o bicho Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho e eu virei o todo mal Eu aqui saio de quem quer em kit Você só bebe escola e no fundo eu tu papo mit É meio complicado mano, essa que é a batéia Então fira com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia Então rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os beats E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, falou!